Oiê, minhas historinhas ganhosas, tudo bem com vocês? Bom dia, meninas! Vou gravar um vlog hoje do meu dia pra vocês. Hoje é terça-feira, dia 1º de setembro, e agora são exatamente dez e meia da manhã. Uma pessoa que teria que ter saído de casa a oito e meia da manhã, está mais do que atrasada, né? Estou indo resolver o assunto da minha conta de luz na Eletropaulo, e depois eu trabalho, e mais tarde eu tenho aula, mas não sei ainda se eu vou para faculdade, porque eu já não estou muito afim, mas vamos ver. E eu vou levando vocês comigo. Beijos! Tchau, tchau! Meninas, eu cheguei aqui. Estou meio perdida, mas eu vou achar o lugar também. Meu amanhã está можно assim, olha. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Beijos. Meninas, voltei para finalizar o vlog Porque já são 11h30 da noite Eu cheguei agora há pouco da faculdade Então eu vim finalizar, dar boa noite para vocês E finalizar o vlog porque não vai ter mais nada hoje Agora eu vou tomar banho, vou dormir Porque eu estou só, pronto, morta Cansada pra caramba E é isso Esse foi o meu dia Espero que vocês tenham gostado de ter passado o dia comigo Nessa correria, esse corre, corre louco E se gostaram, dê um joinha Para ajudar na divulgação do vídeo Compartilhe o vídeo Eu estou ficando até sem voz Se inscrevam aí no canal Gente, estou meia de som Se inscrevam no canal Compartilhe o vídeo Dê um joinha se gostaram E até o próximo Tchau Beijos Boa noite, gente Tchau 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 Tchau